Persegue pela mata Persegue para o voo, a noite quase que desfile Pula, pula, some, dança como uma criança Sabe de sentir Se esconde na floresta, nunca perde festa Quer se divertir A vermelha cara, o saca, o trono Dona, bebe, desci Dona venta se vê louca Com as travesuras de negocio, o saci Dá risada e come fruta Ele sempre busca badear assim Sempre alegra em Deus, gente Ele é bicho, gente Ele é o saci